Música Quatro vezes por semana, seu ermírio viaja 110 quilômetros para comercializar mandioca e outras culturas na central de abastecimento de Minas Gerais. Há quase 40 anos, esta é a rotina do agricultor que sai de piedade das Gerais até contagem. O conforto é que tem segurança, né? Que o CEASA hoje tem segurança. Tem a venda garantida. O comércio do CEASA de Belo Horizonte é um comércio muito bom. Já a propriedade de Marcílio, que vende bananas, fica mais perto. Ele vem todos os dias de Nova União. Com ponto fixo na CEASA, acha bem mais fácil a comercialização. Com ponto fixo, o cliente já está... Sabe aonde encontrar a gente, né? Está sempre com a referência, né? E na qualidade do produto também, se você tem ponto fixo, o cliente tem a sustentabilidade de chegar e encontrar o produto. Com garantia, né? De acordo com o chefe do departamento técnico da CEASA, ter um ponto regional para escoamento e comercialização da produção facilita a vida de quem mora na região metropolitana de Belo Horizonte. A gente tem um espaço, né? Ele é dedicado exclusivamente ao produtor e à produção mineira, que é o mercado livre do produtor. Esse mercado, ele tem todas as unidades da CEASA, especificamente aqui na CEASA Minas Grande BH. Esse mercado tem... São 20 mil metros quadrados de área disponível especificamente ao produtor e à produção mineira e são disponibilizados módulos para a comercialização dessa produção, né? A preços muito interessantes. Esses produtores fazem parte do Cinturão Verde. O termo foi criado para denominar áreas rurais produtivas que estão localizadas na região metropolitana e colar metropolitano. De acordo com a EMATER, fazem parte da Regional de Belo Horizonte 50 municípios. E para isso, é fundamental que ele não saiba só produzir, né? Então, produzir o que a gente fala é o mais fácil, né? Entre aspas. Mas comercializar é muito mais difícil, porque é necessário que ele tenha um fluxo de produção, que ele forneça esse produto com fluxo para o mercado, né? Essa assiduidade é fundamental e bem como a questão da qualidade desse produto que é entregue para o consumidor final. Atualmente, são 6 mil e 48 produtores de hortaliças que produzem 212 mil 764 toneladas por ano, numa área de 7 mil e 700 hectares. Já os produtores de frutas são 4 mil 832. A produção é de 241 mil 249 toneladas. E a área plantada é um pouco maior, 13 mil 318 hectares. Uma movimentação de 370 milhões de reais por ano. A empresa de assistência técnica à extensão rural de Minas Gerais, EMATER, auxilia os agricultores. O engenheiro agrônomo responsável pelo Departamento de Olericultura explica como funciona esta parceria. Ele visa a melhoria da qualidade de vida do agricultor familiar e da sociedade mineira como um todo. Então, diante disso, a EMATER, como empresa de assistência técnica e extensão rural, ela presta serviços de assistência e de organização desses grupos de produtores para atividade agropecuária e também relacionado com a formação de grupos, de associações para viabilizar a venda desses produtos no mercado. Legenda Adriana Zanotto